Ele é um... Oi, Alvin! Teodoro? Mas você é um lobisomem! Alvin, entra logo no carro. E nada mais de filme de lobisomem pra você. Agora talvez pense duas vezes antes de enganar as pessoas. Você me paga por isso. Pensou realmente que Teodoro era um cão? Hã? Neste domingo, meio-dia, uma incrível aventura. Willow na terra da magia, em cinema especial. Em duas e quinze, tem um morto muito louco, aprontando altas confusões, temperatura máxima. Às quatro da tarde, Fausto Silva agitando o Domingão do Faustão. Às oito da noite, o Fantástico. E logo depois, as confusões de sai de baixo. Quem tem Globo, tem tudo.